Acho que quer ser seu parceiro. Peraí, você tá falando sério? Eu sinto muito. É que eu já sei qual vai ser o primeiro Pokémon que vou capturar. E vai ser meu. Eu fico feliz que tenha vindo me procurar. Isso é muito legal, mas eu não posso. Me desculpa.